Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Ateliê Fuse Pet, seu canal de costura criativa e patchwork. E trazendo pra vocês, pra começar a nossa semana, uma máscara 3D, super fácil de fazer, não tem aquela dobra, tá? Que todo mundo reclama que tem dificuldade em fazer aquela dobra da 3D, pra poder dar aquele formato aqui, né? E fechar aqui, pra não ficar embaçando os óculos. Uma maneira super rápida, super fácil de fazer, essa eu tenho certeza que todo mundo vai conseguir fazer, tá bem? E aí eu trouxe essa novidade pra vocês. Tô fazendo com vocês o tamanho M, mas vou deixar também aqui no box de informações os tamanhos P e o tamanho G, tá? Pra mim, esse M ficou um pouco pequeno. Então, eu faria, pra mim, novamente, faria o tamanho G. Então, seria assim, um M, pra um rosto mais fino, mais delicado. Mas eu sugiro que em casa vocês façam os três tamanhos, uma P, uma M e uma G, pra vocês terem noção, tá? O pessoal que tá vendendo máscara aí. E olha, muito rápido, muito rápido. Vocês vão se surpreender como é rápido de fazer essa máscara, tá bem? Chega de blá blá blá, pessoal, e vambora pro passo a passo. Nós vamos precisar, pessoal, de dois tecidos, tá? Que se combinem entre si, ó, um pra forro e um pra parte da frente. Nas medidas de vinte e seis por dezoito. Duas vezes, tá? Uma vez no tecido da frente e uma vez no tecido de forro. E o elástico, aqui eu tô usando vinte e dois centímetros desse elástico chato, olha. Ele é bem... tem bastante elasticidade, tá? Duas vezes. Nós vamos começar, olha. É bem rapidinho essa máscara, hein? Vocês vão se surpreender? Vamos colocar aqui pra dentro. Não, primeiro nós vamos cortar, pessoal. Desculpa. Ó, vamos botar assim bem certinho. Um com o outro, que aí quando a gente cortar, já corta os dois juntos. Que é pra ganhar tempo também com isso, ó. Dobra aqui. Assim. Ok? E dobra de novo aqui, ó. Traz aqui pra cima. Acerta bem, olha. Tá assim, tá? A parte da dobra tá aqui, tá aqui. Aqui é a parte que tá aberta. E aí nós vamos marcar... Deixa eu pegar aqui essa canetinha, ó. Essa canetinha, ela apaga com água. Então, não vai ficar manchado. Vamos marcar cinco centímetros. E daqui pra baixo, cinco centímetros também. Tá? E nós vamos ligar um ponto ao outro. Quem quiser fazer um molde, fica à vontade, tá? Mas eu não vejo necessidade, porque... É só esse corte. Então, vai ser bem rapidinho. Vou cortar aqui agora tudo junto, ó. Essa canetinha não tá muito boa. Pronto. Foi, tá? Vai ficar assim. Agora sim, nós vamos colocar, olha. Frente com frente. Bem bonitinho. E nós vamos passar uma costura a toda a volta. Deixando um pedacinho aqui embaixo, olha. Sem costurar. Tá? Nós vamos passar uma costura nele todinho. Pode ser pé de máquina. Não precisa ser menos, não. Porque essa medida... Já tem margem de costura, tá? Lembrando, pessoal. Esse é o tamanho M. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações... As medidas do P e do G. Tá ok? E agora, ó. Vamos pra máquina fazer essa costurinha. Retrocesso aqui no comecinho. E no final também, tá? Respeitando aqui, ó. O nosso molde. Prontinho, pessoal. Agora, ó. Só cortar, né? Aqueles biquinhos. Que a gente sabe que vai embolar se não cortar. Então, vamos cortar. Essa aqui, todo mundo vai fazer, pessoal. Que é muito simples. Muito simples, muito rápido. E não tem aquela dobra... E muita gente reclama que não consegue fazer aquela dobra clássica da 3D, tá? Vocês vão ver só como é que a gente vai fazer. Desvira a sua máscara, olha. E nós vamos ao ferro pra poder passar isso aqui, tá? Pra assentar as costuras. Tecido maravilhoso, né, gente? Olha que coisa linda. Uma combinação de cor maravilhosa. Olha. Eu vou ao ferro passar. Já vou até dobrar com essa parte aqui, ó. Pra dentro. Pra ficar bem marcadinho. Tá? E volto pra falar pra vocês qual vai ser o próximo passo. Prontinho. Agora, pessoal, costurinha toda a volta. É... Bem na beiradinha, tá? Não precisa ser perto de máquina agora, não. É só pra uma questão mesmo de acabamento. Prontinho, pessoal. Ó. Vai ficar assim. Tá bem? Agora, olha. Pessoal, vim interromper aqui rapidinho o passo a passo pra lembrar você de deixar o like nesse vídeo, de se inscrever se você ainda não se inscreveu e também pra te convidar a me seguir lá no Instagram. Arroba CrisLT Coelho. Tá bem? Continue com o passo a passo. Então, pessoal. Tem essas pontinhas aqui, né? Nós vamos dobrar, olha. Essa parte daqui de cima. Vamos trazer pra dentro, olha. Bem aqui na marcação dessa pontinha, tá? Aqui é a mesma coisa, ó. Traz aqui. Quem quiser ir ao ferro nessa hora, pode ir, tá? Mas como a intenção é fazer uma máscara bem rápida, então eu não vejo nem necessidade. E aí, ó. Estamos dessa forma, ok? Deixa eu botar aqui um clipsi pra não sair do lugar. Agora, nós vamos dobrar, olha. Cerca de dois centímetros. Dois centímetros. Nós vamos dobrar aqui, ó. Deixa eu ver se ficou com dois. Ainda não. Só mais um pouquinho. Pronto. Dois centímetros. Vou botar aqui o clipsi pra não sair do lugar. Mesma coisa do outro lado. E essa dobra vai ficar em cima dessas outras duas aqui que a gente já fez, tá? Dois centímetros. Pronto. Agora, olha, nós vamos passar uma costura bem aqui na beiradinha, tá? Passa aqui e passa aqui também. dar um retrocesso no começo e no final, tá? É pra costura não faltar. Gente, é tão rápido. Vocês não vão nem acreditar. Eu procuro sempre trazer pra vocês essas facilidades, né? No nosso dia a dia. Quem tem muita encomenda tem que simplificar as coisas. ó. Ok? Tá assim, ó. Cortar aqui o excesso de linha. Pronto. Agora, vamos pegar nossos elásticos. Esse tamanho de elástico, pessoal, é pra fazer regulável, tá? Que também nos facilita adianta a nossa vida. Porque quem tá com muita encomenda pode entregar pra própria cliente ajustar no rosto dela, tá? Ó. Passa aqui com esse passo elástico ou então com agulha de crochê com aquele alfinetinho de fralda de neném. Fica à vontade, ó. Vamos dar um nozinho aqui. Quem quiser também pra enriquecer mais ainda a máscara pode fazer com aquela regulagem de pérola, tá, gente? Tem vários vídeos aí no canal explicando como fazer. Como essa aqui a intenção é ser rápida, então eu não inventei muita moda. Ó. Vamos botar aqui, ó. O nosso nozinho lá pra dentro, tá? O mesmo a gente vai fazer aqui com o outro. Como essa canaleta aqui ela tá mais larga, então passa essa rodinha aqui com facilidade. Se for uma rodinha, uma canaleta muito justa, essa rodinha ali, ela prende que não passa nada ali. essa rodinha aqui, ó. Então tem que ser uma canaleta mais larguinha. Pronto. Vou botar esse nozinho pra dentro pra disfarçar. E está pronta a nossa máscara, gente. Hum, como assim? É isso mesmo, ó. Só vai abrir aqui, ó. Vamos juntar aqui, ó. Você vê que tá certinho o nosso tecido, ó. E agora aqui o que vai dar o formato vai ser a gente passar com o ferro. Mas olha, tá pronta. Não tem mistério. Tá com aqui, ó. Deixa eu botar assim que fica mais fácil. Pronto. Ó. Só trazer pra cá e passar aqui, ó. Que é pra deixar essa marcação do queixo e do nariz bem marcada. Eu vou lá passar e volto pra mostrar pra vocês. Prontinho, pessoal. Olha que maravilha. Muito rápida, né? Olha lá aqui dentro como é que fica. Olha. perfeita, passadinha, ó. Que vai dar aquela dobra aqui da 3D é o ferro. Você não precisa fazer aquela costura, aquela dobra, aquela coisa toda. Vou provar aqui pra vocês verem como é que fica, ó. Tanto faz, tá? Se aqui em cima é o nariz ou o queixo porque são iguais. Então, tanto faz. Ó. Essa aqui é o tamanho M. Eu acho que pra mim ficaria melhor AG. Eu senti uma diferença. Essa deu. Não ficou, mas acho que ficou muito justinho. Eu poderia ter ficado um pouquinho maior. Tá vendo? Mas olha, quem tem o rosto mais fino é que meu rosto também é cheinho, né? Mas quem tem o rosto mais fino vai cair perfeitamente bem. Muito fácil de fazer, gente. Essa aqui só não faz quem não quer, hein? Muito rápida. Eu vou deixar pra vocês de novo, tá? Aqui no box de informações o tamanho da G e da P. Tá bom? Mas olha, quero ver todo mundo fazendo essa daí e comentando aí pra mim como é que ficou, o que que achou. Uma maneira super fácil de fazer a 3D sem ter aquele monte de dobra que todo mundo reclama que tem dificuldade. Tá bem? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Um forte abraço no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma